Esses exercícios são para fortalecimento do glúteo, principalmente do glúteo médio. Essa musculatura é essencial para a estabilização da coluna lombar e também dos joelhos. Meu nome é Ilan, eu sou fisioterapeuta dos Anjos do Ode. O primeiro exercício, você vai prender um elástico perto dos calcanhares e fazer o movimento de abdução do quadril. Vai trabalhar tanto a musculatura quanto o equilíbrio. O próximo exercício, você sobe o elástico até acima da linha dos joelhos e faz um educativo de um mini agachamento, onde o elástico vai tracionar os joelhos para dentro e você mantê-lo sempre alinhado com o pé e com o quadril. O próximo exercício é chamado de marcha lateral. Mantenha a posição do agachamento e dê um passo para um lado e um passo para o outro. Sempre mantendo a posição do agachamento e o quadril bem para trás. Mantenha a posição do agachamento e o quadril bem para trás.